A paz entre os homens declara aberta a sessão. Sua Excelência, o nobre vereador Eleomar Coelho, procederá à leitura da ata da sessão anterior. Com a palavra, Sua Excelência. Ata da 23ª sessão ordinária, em 31 março de 2004. A presidência dos senhores vereadores, Cláudio Cavalcano, primeiro suplente, Paulo Serri, Carlos Bolsonaro, ambos a convite. Às 14h15min, em segunda, a chamada com a presença dos senhores vereadores, Alberto Salles, Paulo Mela, Luiz Freitas, Admilson Dias, Luiz Carlos Alme, Mara Del Rey, Fernando Gusmão, Pedro Porfiro, Bispo Jorge Bás, Carlos Bolsonaro, Rodrigo Beto, Romualdo Boaventura, Paulo Serri, Eleomar Coelho Guaraná, assuma a presidência, o senhor vereador Paulo Serri, ocupa o lugar de secretário, o senhor vereador Romualdo, ambos a convite. A presidência convoca sessão ordinária para amanhã, dia 1º de abril, às 14h, cuja ordem do dia é a designada anteriormente. Encerra-se a sessão às 16h15min. Lida a ata, não há restrições à mesma, a presidência a declara aprovada. Passa-se ao grande expediente, não há orador inscrito, a palavra está franqueada. Não havendo quem dela queira fazer uso, a presidência suspende os trabalhos até as 15h40min. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Orador inscrito, é o nobre vereador Rubens Andrade. Não estando presente, a palavra franqueia a palavra ao nobre vereador Edson Santos. Uma palavra franqueada. Senhor presidente da sessão, vereador Ivan Moreira, O orador inscrito acabou de chegar e eu, infelizmente, já tinha ocupado aqui a tribuna, mas eu cederei um parte desse tempo à vossa excelência para que possa fazer a sua colocação. Mas eu quero aqui é tratar de algo que é importante para a cidade, que trata da merenda escolar, que é para uma parte da população a principal fonte de alimentação para as crianças durante os dias da semana. Até ideias que já foram até aventadas das escolas abrirem ao final de semana para as famílias. E se oferecer merenda, alimentação a esse segmento da população que precisa da escola pública para educar seus filhos e dar um suporte ao desenvolvimento dessas crianças, desses adolescentes. Eu estou colocando isso porque entendo que a prefeitura tem uma responsabilidade muito grande. A prefeitura, cumprindo o papel do Estado, ela é um elemento fundamental no sentido de oferecer às crianças um suporte alimentar que dê condição a esse jovem de estudar, enfim, de praticar esportes e de ser um cidadão sadio. Então, uma das grandes responsabilidades do município, dos municípios, a partir da promulgação da Constituição de 88, que é de cuidar do ensino fundamental, e depois com a lei de diretrizes e bases de também cuidar do ensino pré-escolar, é atender bem a essa parcela da população que precisa da escola pública. E eu fico perplexo com coisas que acontecem em nível de município do Rio de Janeiro. O prefeito tem colocado propaganda que está sobrando dinheiro no município, que pode emprestar dinheiro a outros entes da federação, que sua administração é sadia, e que há um controle efetivo na condução da coisa pública. Mas o que a gente tem visto é exatamente o contrário. Se não fôssemos falar aqui de educação, poderíamos falar da saúde, da falta de controle, da ausência de cuidado com a coisa pública, da falta de sensibilidade para com o segmento da população que busca o serviço público para o atendimento de suas necessidades. E isso é grave. E é preciso, inclusive, chegar a um entendimento sobre o porquê. Ou falta dinheiro, ou falta competência. Ou são as duas coisas juntas. Falta dinheiro e competência na administração da cidade. Esse problema da merenda, eu fiquei estarrecido quando vi no jornal O Dia, a denúncia do corte de elementos assim fundamentais, como carne, como cereais, no cardápio da merenda oferecida às crianças do município do Rio de Janeiro, que frequentam as escolas do município. Mas o mais grave foi a declaração do responsável pelo Instituto Anis Dias, que é o que cuida da parte nutricional do município, que dizendo que nesse período é o aconselhável comer sopa. Eu não sei se esse cidadão come sopa de manhã, à tarde e à noite na sua casa, e se seus filhos, caso o tenha, também se alimentam só de sopa. Porque a prática é o critério da verdade. Se nesse período, que é de inverno, a pessoa tem que comer sopa, então todos vamos comer sopa. Não sei se o prefeito só come sopa também de manhã, tarde e noite, na sua alimentação cotidiana. Eu tenho certeza que não. Certeza que isso foi uma saída que o cidadão encontrou quando questionado pela imprensa, pela jornalista do jornal O Dia. Isso é uma questão. A outra é do prefeito, a resposta do prefeito. O prefeito disse que programou a alimentação das crianças tendo como base o orçamento votado pela Câmara. Ora, senhores gereadores, todos aqui sabem que, em primeiro lugar, ninguém em sã consciência mexe em recurso voltado para a alimentação das crianças, de merenda escolar. Ninguém retira isso da verba de merenda escolar do orçamento. Essa é uma primeira questão. Então, o orçamento votado aqui pela Casa foi exatamente aquele que o prefeito enviou para ser votado. O que me leva a crer é que pode ter ocorrido uma falta de previsão por parte do prefeito. Então, isso aí é complicado, que o prefeito que diz que tem um controle da cidade, de tudo o que acontece na cidade, etc., não sabe quantas crianças tem nas escolas do município, e não soube programar a necessidade orçamentária para suprir as escolas do fornecimento da merenda escolar. Então, isso é complicado. E o prefeito diz que foi a Câmara que votou o orçamento. Se a Câmara não mexeu no orçamento, e o prefeito enviou o orçamento aqui com um numerário que acreditava-se suficiente para oferecer um cardápio digno para os filhos de pessoas que utilizam da escola pública, então, faltou previsão do prefeito, faltou condição do prefeito planejar essa história. Estão levantando essas questões, vereador? Porque, na hora, quando questionado, o prefeito sempre diz que é a Câmara. A Câmara votou o orçamento e agora eu tenho que fazer a adaptação. A Câmara votou o orçamento e a mesma Câmara que votou o orçamento deu uma margem de remanejamento ao prefeito de 30%. Então, o prefeito poderia ter suplementado, se fosse insuficiente, a parte da merenda naquilo que ele considerasse necessário. E isso ele não fez? Não fez. E o mais grave é o processo de escolha das empresas que vão fornecer alimentos para as crianças do município. Ainda bem que a gente tem agora o agora vereador índio da Costa, porque foi sua excelência que assinou lá a licitação, que fez o edital de licitação e que assinou o contrato com as empresas. E uma empresa, apenas uma empresa comercial milano, abocanhou 92% do valor de todos os contratos. O contrato de R$ 88 milhões, a comercial milano se foi beneficiada com R$ 80 milhões, R$ 80 milhões, que é exatamente o fornecimento de carne, de cereais, enfim, daquilo que, no dizer popular, dá substância à nossa alimentação. Então, em função disso, seu presidente, é que nós estamos solicitando, inclusive, aos vereadores, a assinatura, o apoiamento, ao requerimento de uma comissão parlamentar, para que possamos proceder essa investigação, que é de fundamental importância para a cidade do Rio de Janeiro. Porque se o prefeito não trata bem a educação, não cuida bem das crianças que estão em fase escolar, no ensino fundamental, que dirá do restante da cidade? Haja insensibilidade no trato da coisa pública. Vou conceder uma parte à sua excelência, o nobre vereador Fernando Guzmão. Vereador Edson Santos, eu queria, em primeiro lugar, concordar com a sua intervenção e eu queria também colocar uma reflexão aqui para os companheiros vereadores no plenário. Nós passamos aí, ao longo desses três anos, estamos aí no terceiro mês, quarto mês do quarto ano do prefeito César Maia. E, ao longo de todo esse período, a gente ouviu a versão de que a prefeitura estaria numa ótima situação financeira, que o prefeito administrou e administrava muito bem as finanças da prefeitura. E é uma grande contradição, vereador Edson Santos, que não só nesse caso do racionamento de merenda de 754 mil crianças na cidade do Rio de Janeiro, onde o prefeito, inclusive, chegou a sugerir que as crianças comessem banana, porque banana tem potássio, né? Então, além dessa piada de mau gosto do prefeito, que deu banana às crianças na cidade do Rio de Janeiro, a situação da saúde pública, no que diz respeito a recursos, também é de calamidade pública. Não há dinheiro para nada na saúde do município do Rio de Janeiro. Falta absolutamente tudo nos hospitais. Isso, não sou eu que estou dizendo, são as várias e várias matérias nos jornais que médicos de emergências de hospitais municipais da cidade do Rio de Janeiro vêm denunciando nas ocorrências dos próprios hospitais, chegando ao ponto de faltar soro fisiológico, luva cirúrgica, fio de sutura e filme para tomografia. Filme não é o aparelho, não, vereador Marcelino. Não é o aparelho de tomografia que quebrou. Falta o filme. Falta o filme. Então, é contraditório que o prefeito diga que administra bem os recursos da cidade e não haja dinheiro para nada. Então, ele administra bem os recursos para beneficiar que interesses? Os seus interesses? É beneficiar as obras que são feitas próximas às eleições? Porque é também contraditório que estejam se inaugurando vários postos de saúde em um hospital em Iacari e não tenha absolutamente recurso algum para comprar algodão nos hospitais municipais. Queria dizer, Vossa Excelência, que já solicitei, nesse caso, da alimentação, da licitação de 88 milhões, informações que me parece, vereador Edson Santos, que além do edital ter sido um edital que alijou uma série de empresas, que colocou lá um percentual de capital social que tirou uma série de empresas da concorrência, me parece também que os preços que foram praticados na licitação foram preços altos, porque é só uma empresa que se apresentou. Então, se o município não tem dinheiro, se está se racionando a alimentação da merenda escolar e das creches, a prefeitura está comprando, então, merenda e gêneros alimentícios por um preço mais alto? Então, isso é muita vergonha. É um absurdo o que a prefeitura está fazendo, é um absurdo que, inclusive, a gente tem informações, queria que Vossa Excelência até falasse sobre isso, informações que a prefeitura está em déficit orçamentário, que não tem dinheiro, me parece que não tem mesmo, porque falta dinheiro para a saúde, falta dinheiro para a educação, e não falta dinheiro para a propaganda, propaganda não, que todo dia a gente vê inserções na televisão da prefeitura propagandeando uma situação que não existe na cidade, que é qualidade de vida para os cariocas. Então, nesse sentido, queria aqui apoiar e disponibilizar já as informações que a gente possa obter através do mandato para Vossa Excelência na Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu agradeço a parte feita por Vossa Excelência, que, inclusive, traz elementos novos a essa discussão. A questão do capital social, que foi elevado, e isso é uma forma de se retirar várias empresas da possibilidade de se habilitarem a fornecer alimentos. O prefeito, na licitação feita em 2001, colocou no diário oficial que tinha economizado 18 milhões. E foi bastante partida, bem segmentado. várias empresas conseguiam se habilitar, conseguiram se habilitar para fornecer para o município. Hoje, em todas as CREs está a Comercial Milano. Todas. Nas 10 CREs está a Comercial Milano. Se acontecer algo com essa empresa, uma dificuldade qualquer, nós teremos um colapso no fornecimento de merenda para as escolas do município. Ou seja, o município do Rio de Janeiro ficou totalmente dependente da Comercial Milano. E isso por opção. É preciso que o governo venha e explique. Será que não apenas a Comercial Milano se habilitou, se apresentou para fornecer esse serviço ao município? Ou, caso não, por que apenas uma empresa tem a condição de fornecer merenda para as escolas do município do Rio de Janeiro? Ainda bem que quem assinou isso, já estou concluindo, ainda bem que quem assinou isso está aqui na Câmara. O vereador índio da Costa, que assinou, era o secretário de administração, que fez o edital, que habilitou as empresas, assinou o contrário. Eu espero que sua excelência tenha condições de trazer luz... Qual conclui, vereador Edson? Trazer luz a essas questões aqui levantadas, porque, caso não, a coisa fica muito mais grave ainda. Agradeço a paciência de V. Exª e encerro por aqui. Desgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao seu prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento de autoria do senhor vereador Pedro Porfírio. Requer a mesa diretora, na forma regimental, ser construída, na forma art. 114 do Regimento Interno, comissão especial, integrada por cinco membros, com prazo de 60 dias, com a finalidade de estudar procedimentos para agilização da concessão, em caráter definitivo e por via administrativa, de todas as autonomias previstas na lei, com participação de órgãos da Prefeitura, visando estabelecer medidas justas para os auxiliares que não estão abrangidos pela lei. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoridade do senhor vereador Luiz Carlos Ramos. Requer a mesa diretora, na forma regimental, seja retirada a ordem do dia... A ordem do dia semanal, projeto de lei 1344-2003, que dispõe sobre a obrigatoriedade do fornecimento de revestimento descartável de assento de vaso sanitário e da outras providências. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoridade do senhor vereador Paulo Melo. Requer a mesa diretora, na forma regimental, concessão conjunto de medalha Pedro Ernesto, ao incentivo do senhor juiz Luiz Eduardo Gomes de Almeida. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoridade do senhor vereador Leila do Flamengo. Requer a mesa diretora, na forma regimental, confluto com o regimento interno, seja cancelada a medalha de mérito Pedro Ernesto, senhor juizíssimo senhor Ayrton Renato de Almeida Filho, subsecretário municipal de fazenda. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoridade do senhor vereador Leila do Flamengo. Requer a mesa diretora, na forma regimental, seja concedida a medalha de mérito Pedro Ernesto, ao padre Marcos William Bernardo, paroco da Basílica de Nossa Senhora da Conceição. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão da medalha de mérito Pedro Ernesto, à senhora Marli Crespa Zeredo. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoridade do senhor vereador Monteiro de Castro. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas Pedro Ernesto, ao doutor Luiz Paulo Bravo de Souza. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão da medalha de mérito Pedro Ernesto, ao doutor Benedito Domingos Mariano, sociólogo e cientista político. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer a mesa diretora, na forma regimental, seja concessão do conjunto de medalhas Pedro Ernesto, ao senhor Irineu Guimarães. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. A presidência, antes de conceder a palavra pela ordem aos vereadores inscritos, tem a honra de anunciar, neste plenário, a presença do senhor subchefe de Polícia Civil do Estado, doutor Renato, José Renato Torres Nascimento. A salva de palmas, doutor Renato. Inscrito pela ordem, está o vereador Marcelino da Almeida. Senhor presidente, senhores vereadores, hoje foi um dia de muita alegria na Zona Oeste, viu? Nós, hoje, o prefeito César Maia, junto com o governo federal, implantou uma das sedes do Colégio Pedro II. Isso, para nós, da Zona Oeste, foi uma luta muito grande com os moradores que querem também a escola técnica. Mas o ato de hoje, junto com o secretário do governo federal, botou a pedra fundamental da escola, do colégio, Pedro II. E, para mim, me honra muito que eu fui um dos alunos do Colégio Pedro II, que é um dos grandes colégios que nós temos nesse país. Parabéns a essa parceria do governo federal, junto com a prefeitura. Isso, para nós, é muito importante. e eu queria informar os nossos amigos vereadores, que a Zona Oeste, todos os dias hoje, que nós estamos vivendo, está sendo motivo de alegria, porque temos várias inaugurações. Inauguramos postos de saúde, três postos de saúde. inauguramos saúde da família, que é realmente é praticamente um posto onde fica a casa da saúde da família. Nós entregamos quase 300 casas a moradores da Zona Oeste. As escolas da Zona Oeste estão de parabéns. talvez um problema aqui, outro acolá, mas não é um problema generalizado. As escolas nunca funcionaram tão bem como está funcionando agora. Mas o problema de uma escola, de outra, esse é um problema normal. Mas a administração do prefeito César Maia, uma administração realmente para quem sabe administrar. A pessoa fala de administração da prefeitura, eu fico analisando, poxa vida, as pessoas não falam aqui dos hospitais do Estado, por quê? As pessoas não falam aqui que a Zona Oeste precisa de colégios de segundo grau. Por que que não falam? Há necessidade de colégios de segundo grau que não cabe à prefeitura. Os hospitais da Zona Oeste não é da prefeitura. Então, nós não podemos vir aqui para o microfone falar que o prefeito César Maia não sabe administrar. Eu acho se você dissesse para mim, olha, o prefeito César Maia não é uma pessoa simpática, tudo bem, eu posso até admitir porque todos nós temos um defeito e tal e outro, mas dizer que o prefeito não sabe administrar, eu acho que nós aqui não estamos falando a verdade. Hoje, a prefeitura não está muito bem administrada, a Zona Oeste está de parabéns porque o que está acontecendo hoje na Zona Oeste, nós que vivemos, moramos na Zona Oeste, isso, eu estou falando da Zona Oeste, agora a cidade toda tem obras, tem investimento em toda a cidade, eu refiro-se à Zona Oeste porque nós estamos lá. Então, eu quero mais uma vez parabenizar ao prefeito César Maia, à prefeitura do Rio de Janeiro por esse brilhante trabalho que está sendo feito com as obras em todos os setores, na saúde, na educação, em parte de obra, embelezamento. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra pela ordem, a presidência vai seguir as inscrições conforme a notação aqui, infelizmente a presidência não vai poder seguir essa sequência do painel, tendo em vista quando a vossa excelência fez a sua inscrição, já tinham vereadores inscritos aqui e eu porque os vereadores me solicitaram. Vereador Rubens Andrade, palavra pela ordem, a seguir, vereador Pedro Porfírio, após, vereador Edson Santos, vereador Fernando Gusmão e o Leomar Coelho. Alô, alô, alô. E como sexto inscrito, vereador Adilson Pires, palavra pela ordem, vereador Rubens Andrade. Senhores vereadores, hoje estarei usando aqui a tribuna para informar a todos os vereadores que na sexta-feira estive com o vereador Ricardo Maranhão na Avene, que é Varig Engenharia e Manutenção. Era bom que todos os vereadores prestassem atenção, já que foi nesta casa que se votou a mensagem enviada aqui pelo Poder Executivo e que deixou de fora os eventos e a Varig Engenharia e Manutenção. E foi muito interessante a visita à Varig Engenharia e Manutenção. Primeiro que ficou claro o que é aquele trabalho ali na ilha do Governador em que tem aproximadamente duas mil pessoas empregadas. Tivemos informações da GE que foi para Petrópolis, para Selma, em que mais de duzentos pessoas foram transferidas, falha a memória, e os demais foram demitidos. E o projeto que foi apresentado de expansão, já que a Varig Engenharia e Manutenção faz manutenção de várias aeronaves de vários países e esta Casa votou o que o senhor prefeito tinha colocado em que aumenta o ISS. Em 2002 foi arrecadado em torno de dois milhões de reais e 2003 três milhões. E não votei na segunda votação porque estava propondo um acordo e os vereadores assim não entenderam, então não compactuei com a votação aqui estabelecida e que foi maioria, mas volto a tratar desta questão que o que está em jogo hoje é primeiro se a Prefeitura ficar com essa visão que é a lógica atual de pensar que a Prefeitura é uma empresa privada que só pensa na arrecadação a primeira derrota será com que a Prefeitura deixe de arrecadar um real sequer porque a vem deixa de existir passa a se chamar Varig e não é arrecada e o mais grave ainda caso haja uma decisão da Varig de se transferir para Porto Alegre e aí nós não temos mais empregos duas mil pessoas e mais ainda perde-se a expansão da Varig Engenharia e Manutenção o secretário municipal de fazenda tinha o compromisso de responder e já estourou o prazo em relação a esta solicitação então informa aqui aos novos vereadores e alguns bem-intencionados que articularam para aprovação desta mensagem que nós temos o risco no menor da Prefeitura deixar de arrecadar e do pior perder esses empregos e a expansão é algo muito interessante o vereador Guaraná estava conversando comigo que reagendou a visita espero que os demais vereadores façam uma visita àquela unidade para melhor conhecer aquela situação já que nós estamos ainda aí na conjuntura e da lógica econômica de arrecadação superávit primário lei de responsabilidade fiscal emenda 25 e o Brasil no estado de coma em que sua economia não consegue responder a essa situação segundo o nove vereador Ivan que estava aqui querendo fazer uso da tribuna é parabenizar o jornal Dia já que há mais de um mês vinha dessa tribuna denunciando e o vereador Marcelino se quiser eu levo o senhor a Santa Cruz no extremo oeste do Rio para ver a escola no centro de Santa Cruz em que foi reduzida a alimentação assim como na região de Bangu quero ir sempre a escreve o vereador não posso dar uma parte ao senhor eu não estou na tribuna só para esclarecer e dessa tribuna já denunciava em que foi reduzido de 200 ml para 100 ml por criança só é pegar no DCM desta casa e mais está aqui na coluna do jornalista do Boechat eu nem vou dizer o título para dizer que é provocação mas diz o tribunal de contas do município fechou quinta-feira o balanço financeiro da prefeitura do Rio relativa a 2003 o documento revela um déficit de 229 milhões 356 mil 117 reais e 87 centavos ano passado enfim nem vou completar aqui porque é o que o prefeito dizia que tinha dinheiro mas é o que está relatando aqui o vereador Rodrigo Bettler hoje na ERJ com os demais vereadores que lá estiveram presente recebeu essa documentação do tribunal e disse que vai estabelecer aqui um debate nesta casa mas eu quero lembrar que continua fechada a vila olímpica da estrada do mato alto Jacarepaguá as obras do posto de saúde na rua olímpia esteve lá já próximo a padre miguel que foi matéria de reportagem continuam paralisadas o chamado piscinão de odoro continua paralisado enfim nós vamos aqui relatar a situação hoje da cidade do Rio de Janeiro é grave então não vamos aqui ficar dizendo que está a mil maravilhas a situação na cidade do Rio de Janeiro e mais ainda se chegar a julho esses pagamentos esses o que foi acordado não estiver em dias certamente a situação tende a piorar porque começa ali o período eleitoral então não vamos nos enganar e ficar aqui tentando achar o culpado ou responsabilidade A B ou C e corrigir aqui o novo vereador com todo o respeito eu estive presente hoje na solenidade em Realengo o que foi assinado foi um convênio de uma unidade experimental tá certo da unidade do colégio Pedro II que é uma conquista de um movimento comunitário movimento pró escola técnica federal na zona oeste que há mais de 20 anos unindo associações moradores empresas comércios igrejas todas as lideranças políticas partidárias ideológicas seja lá o que for vem batalhando para tal situação e informei ainda que na semana passada em Brasília estive com Aldo Arante o ex-deputado do Partido Comunista do Brasil camarada aqui do nobre vereador Fernando Gusmão tratando da questão do PROEP dos recursos para a unidade realengo do CFETEC tá certo é bom esclarecer porque na verdade a parceria que está centrando é a unidade da escola municipal Gil Vicente colocando à disposição à noite as salas de aula que é uma parceria bem-vinda para a população da cidade do Rio de Janeiro e Zona Oeste com certeza nós temos que somar mas só para esclarecer que tem o mérito desse grande movimento que há mais de 20 anos vem atuando e aqui na Câmara conseguir em 93 aprovar o tombamento da área 3 da ex-fábrica de cartuchos e é isso que a população quer a unidade de todos que exercem o poder público na cidade no Estado e na União para que promova o bem comum agora a situação da cidade do Rio de Janeiro tem que ser passada limpa? tem porque são dados aqui do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro palavra pela hora do vereador Pedro Porfírio senhor presidente vereador Ivão Moreira vereador Edson Santos vereador Edson Pires vereador Elimar Coelho vereador Cláudio Cavalcante vereadora Lucinha vereadora Patrícia é tem mais vereadores vereador Fernando Guzmão vereador Guaraná é eu tenho vou vou confessar a vocês eu tenho vereador Marcelino também está ali e Luiz Carlos Ramos eu tenho 61 anos eu sei que parece que só tem 40 mas eu tenho 61 anos de idade e muita estrada percorrida quando eu vejo essas retrospectivas aí de questão de ditadura eu vejo a minha própria vida ali dentro 40 e poucos anos vivendo aquela experiência política eu quero dizer que estou realmente perplexo primeiro foi um vereador depois outro vereador agora o próprio prefeito resolve mandar uma mensagem para a Câmara para desfigurar uma lei que foi consagrada por 10 votos a 1 no Supremo Tribunal Federal que foi a lei que acaba com a escravidão na Praça do Rio de Janeiro definida pelo desembargador Silvio Capanema como a lei áurea dos nossos tempos agora manda um projeto revogando dos artigos segundo ao oitavo da lei preserva o artigo primeiro que é o artigo que garante a transformação dos dos auxiliares incluídos no prazo incluídos no prazo da lei e que a meu ver constitui direito líquido e certo é coisa julgada é o artigo 5º da constituição já faz parte do artigo 5º da constituição e arrebenta com a lei dali para frente permitindo a volta do regime das diárias da compra e venda imoral de autonomias permitindo todo tipo de manipulação pela qual a autonomia que é uma licença pública gratuita emitida pelo poder executivo ao longo desses anos passa volta ao mercado negro da especulação eu fico pensando qual a imagem que essa casa teria se endossasse algo que foi amplamente discutido pela suprema corte do país e que inclusive firmou jurisprudência porque é uma decisão que já está na ata feita já está na internet o resultado da votação foi televisionado pela tv justiça eu tenho a fita da decisão ela no mínimo deveria ser experimentada ainda nem foi publicado o acórdão e os empresários e as máfias já estão pressionando para derrubar a parte essencial da lei eu não fiz a lei nós não fizemos a lei 21 vereadores assinaram a proposta votamos por 30 votos a zero não foi para que 8 mil pessoas virassem permissionários nós fizemos a lei eu vereador Edson Santos Fernando Guzmão Adilson Pires Eleomar Coelho nós não fizemos a lei para garantir para dar permissão a pessoa nós fizemos para mudar o regime jurídico ilegal pelo qual o empregado tem que pagar para trabalhar no carro do patrão esse é essa é a essência do mercado antes da lei o empregado paga o patrão para trabalhar no carro dele é e como disse o vereador Fernando Guzmão resgatar a ideia de que é um trabalho de autonomia que se trata de resgatar autonomia a atividade de táxis é uma autorização para profissionais autônomos senhor presidente agora nós vamos travar uma batalha doutrinária as pessoas vão dizer se querem manter a escravidão e melhor se essa proposta nova vingar não haverá mais condição de ninguém ser taxista na praça porque nós temos hoje 19 mil taxistas antigos novos permissionários 5 mil novos permissionários que já trabalham com liminares e mais 3 mil tem direito pela lei nós teremos 27 mil táxis na praça se nós restabelecemos a relação de 3 taxistas por táxis que é o que tinha antes da nossa lei nós vamos ter 81 mil taxistas na praça vamos ter pelo menos 35 mil táxis circulando e aí vai ser uma guerra para as pessoas terem um passageiro até porque a classe média hoje está com o poder adquisitivo mais baixo e não está podendo nem pegar táxis então eu quero fazer uma intervenção preliminar muito fraternal no sentido de que todos nós ponderemos sobre isso é uma atitude que que raia a falta de lucidez a insanidade querer simplesmente preservar alguém que tem 800 táxis 500 táxis 100 táxis explora terceiros através de diárias e com a nossa lei vai ter que sentar no volante só que não dá pra sentar ao mesmo tempo e 10 carros ao mesmo tempo com isso o mercado fica estabilizado só para quem trabalha vão usar 5 mil auxiliares que foram registrados indevidamente nos últimos 4 anos como bucha de canhão de uma mobilização contra a lei eu vou apresentar um substitutivo espero contar com apoio dos demais vereadores ao projeto do prefeito com os seguintes artigos primeiro se eles querem realmente socorrer os 5 mil diaristas então é só transformá-los também em permissionários será menor prejuízo com a praça teremos 24 mil táxis dos quais 27 mil táxis numa relação um por um e segundo para melhorar o mercado vamos caçar as permissões das empresas vamos fazer o que a prefeita Marta Suplicy prefeita de São Paulo já fez em São Paulo mandou uma lei para a Câmara Municipal o projeto foi aprovado caçou os alvarás de 64 empresas de táxis aqui só tem 15 lá era 64 ela teve coragem porque ela não tinha comprometimento com essa gente que é uma gente mafiosa e conseguiu extinguir e passar os alvarás para os seus motoristas então vamos lutar aqui espero contar com as bancadas e com os vereadores sérios eu não vou partir para nenhum tipo de agressão mas espero desde já que os empresários que não são empresários porque não cumprem com as leis trabalhistas que o lobby das empresas e dos especuladores não venham aqui com aquele argumento da mala que não venha trazer mala aqui para dentro que a gente trave o debate no plano legislativo porque essa já não é uma matéria nossa é uma matéria legitimada pelo supremo tribunal federal numa histórica sessão que teve dez votos favoráveis contra um então que a gente trave nós vamos usar de todos os recursos legislativos para obstruir qualquer mudança e espero que os vereadores sérios desta casa que não são poucos nos ajudem a impedir que salvem os especuladores usando como puxa de canhão os novos auxiliares muito obrigado palavra para o vereador Edson Santos palavra para o vereador Fernando Guzmão que permutou com o vereador Edson é presidente a gente cumprindo aqui a ordem do painel nós permutamos aqui a questão de ordem presidente eu queria em primeiro lugar manifestar meu apoio a intervenção do vereador Pedro Porfírio no que diz respeito ao projeto de lei que hoje é lei que extingue os auxiliares da praça em permissões de tax autonomias de tax na cidade do Rio de Janeiro porque presidente em primeiro lugar eu acho que a decisão do Supremo eu não li a decisão do Supremo Tribunal Federal mas a decisão ela vai de encontro ao que nós debatemos aqui na legislação de que a atividade de permissionário de uma autonomia de táxi ou um motorista da praça chamado motorista de táxi taxista essa é uma permissão dada a um indivíduo que trabalha por conta própria ou seja a autonomia pressupõe esse princípio o sujeito que trabalha por conta própria pode ter direito a ter esta autonomia inclusive perante a os órgãos legais o Instituto Nacional de Serviço Social quer dizer o recolhimento do tributo é que ele faz é o recolhimento como autônomo então a prefeitura não pode desconsiderar essa decisão do Supremo essa decisão do Supremo ela consolidou essa ideia de que o motorista de táxi ele é um indivíduo que trabalha por conta própria então ele não pode terceirizar esse serviço nem a um outro indivíduo e nem como empreendedor de empregos nem como empresário então não pode nem ter a figura hoje do motorista de táxi que tem vários auxiliares nem pode ter a figura da empresa que detém a concessão e explora vários táxis que tem vários motoristas auxiliares que pagam diárias nessa relação que é uma relação empresarial e não uma relação de um autônomo que exerce por conta própria um determinado serviço então queria aqui concordar com o vereador Pedro Porfírio e mais uma vez fazer aqui uma dura crítica ao prefeito César Maia que de forma arrogante prepotente caminha uma mensagem hoje no DCM desconsiderando essa decisão que não foi só da Câmara que o prefeito não considera as decisões da Câmara isso nós sabemos que o prefeito não considera muitas vezes as decisões da justiça estadual isso também nós sabemos que estão as placas vereador Pedro Porfírio que nós ganhamos aqui em primeira instância que poluem a orla e a paisagem do Rio de Janeiro tanto no entorno da Lagoa quanto na orla marítima e o prefeito não respeita agora não respeitar a Corte Suprema chegou onde é que nós vamos parar presidente onde é que nós vamos parar então esse era o primeiro registro que eu queria fazer segundo eu queria pedir ao vereador Marcelino que agora não se encontra que se ele me permitir eu possa encaminhar ao gabinete do vereador toda a documentação referente ao racionamento de merenda na cidade do Rio de Janeiro foi uma matéria de página inteira no jornal O Dia capa do jornal O Dia no domingo ontem se transcreveram trechos de documentos oficiais e eu solicitei ao tribunal de contas essa documentação e está explícito o corte foi solicitado o corte na alimentação por falta de recursos isso não sou eu que estou dizendo eu posso qualquer vereador que assim desejar eu posso disponibilizar está no meu gabinete eu posso disponibilizar essa documentação então onde foi parar o dinheiro da merenda escolar da cidade do Rio de Janeiro onde foi parar e queria aqui presidente queria aqui fazer um registro muito grave eu venho tentando colocar isso aqui no plenário só que como na semana passada não teve sessão eu não tive oportunidade de colocar um fato extremamente grave não só um vários mas eu quero mencionar um só na procuradoria do município do Rio de Janeiro queria pedir inclusive atenção aqui do vereador Edson Santos vereador Adilson vereador Adilson deve ter sido procurado também em relação a isso não bastasse presidente ter saído no jornal na semana passada que o procurador geral não foi ninguém que o procurador geral do município do Rio de Janeiro o senhor Júlio Horta saiu no jornal O Globo há mais ou menos uma semana era advogado do escritório que defendia o que defende os interesses do construtor da Cezã proprietário da Cezã ex-deputado Sérgio Naya que está encarcerado que tem dívidas com o município e não só com o município com o cidadão carioca que perdeu tudo naquela naquele desmoronamento do Palace 2 não bastasse isso presidente que não fui eu que denunciei eu li isso no Globo não sei se é verdade mas não vi nenhum desmentido até agora que é muito grave isso procurador quer dizer o advogado do município o homem que defende os interesses do município é advogado de uma empresa que é considerada inclusive inidônea no município então isso é muito grave mas o que eu queria mencionar presidente não é isso é um fato na minha opinião ainda mais grave um procurador do município chamado Alcide Sampaio nós fizemos um levantamento de vários processos de várias representações de várias sindicantes vereadores Ferraz solicitadas por esse procurador no que diz respeito a irregularidades na procuradoria no que diz respeito a irregularidades no município na secretaria de urbanismo e na secretaria de fazenda irregularidades tais como cobrança num valor muito pequeno da TOAP que é a taxa de utilização de área pública de uma determinada pizzaria na zona sul da cidade uma série de irregularidades representadas ao procurador geral por esse procurador procurador Alcide Sampaio que fez um levantamento que o município do Rio e a sua procuradoria tem cobrado IPTU inconstitucional na dívida ativa tem nós aqui a partir de 99 alteramos alteramos o IPTU colocando uma alíquota única e o Supremo Tribunal Federal decidiu que as alíquotas progressivas cobradas de 99 para trás eram inconstitucionais o vereador deve lembrar disso pois bem a prefeitura continua cobrando isso e o procurador alertou o procurador geral em relação a isso no entanto ao invés do procurador geral abrir uma sindicância para apurar a veracidade dessas denúncias ao invés do procurador geral acatar essas representações afastou presidente olha a gravidade afastou o denunciante por 60 dias da procuradoria então isso é muito grave a cidade ela não pode ficar porque a procuradoria do município é um órgão independente os procuradores tem o papel constitucional de fazer o controle interno da administração então quando um procurador de lá de dentro denuncia problemas e não há nenhuma iniciativa do procurador geral pelo contrário a iniciativa é de intimidá-lo é de abrir um processo de uma sindicância para afastar eu acho que nós precisamos apurar esse fato aqui também nesse sentido eu queria fazer esses dois registros e dizer que a câmara precisa tomar medidas urgentemente porque são vários os escândalos que ocorrem aqui na cidade do Rio de Janeiro a dificuldade para se obter informações documentos é a maior possível né e nós precisamos aqui enquanto o poder fiscalizador externo do município atuar de forma rigorosa então nesse sentido acho que nós deveríamos aqui convocar em primeiro lugar presidente convocar esse procurador o procurador Cid Sampaio para que a câmara aqui em audiência o vício conjunto de denúncias que esse procurador que não é qualquer é um procurador do município concursado há 25 anos trabalhando no município que por ter feito uma denúncia vereadora Lucinha ao seu superior imediato não foi a minha não foi ao jornal ao seu superior imediato recebeu uma punição foi afastado então nós devíamos ouvi-lo aqui e conforme for a informação convocar o doutor Júlio Horta para aproveitar além de explicar todas essas denúncias que eu estou aqui transmitindo ao plenário explicar essa veracidade se há veracidade ou não na participação dele no escritório que defende os interesses da CERZAM de propriedade do Sr. Sérgio Unaia aqui na cidade do Rio de Janeiro presidente é isso palavra pela ordem vereador Edson Santos vereador Edson Santos não senhor presidente apenas era para realçar que na fala do vereador Marcelino ele disse que o prefeito esteve inaugurando uma unidade do colégio Pedro II junto ao governo federal eu quero inverter o negócio na verdade que inaugurou foi o governo federal porque o governo federal é que o Pedro II é uma unidade sob a administração sob a gestão federal da União e o prefeito cedeu a prefeitura cedeu um espaço para que uma unidade do preto segundo fosse levada até a Zona Oeste estou colocando isso porque muitas coisas ocorrem que estão ocorrendo aqui no Rio de Janeiro não estariam acontecendo sem um concurso do governo federal mas a apropriação das realizações ou ficam em nível de Estado quando se coloca em propaganda que o Estado do Rio de Janeiro está reativando o setor naval mas na verdade quem está a reativar o setor naval no Rio de Janeiro é a Petrobras que está contratando serviços para a construção da plataforma de petróleo P51 e está contratando também a construção se não me engano de 25 navios nos estaleiros aqui do do Rio de Janeiro o que vai gerar emprego o setor naval foi o principal setor da indústria no Rio de Janeiro há tempos atrás e nós teremos condição de a partir dessa definição da Petrobras de recuperar esse espaço na medida que no passado recente o período em que o PSDB e o PFL governavam o Brasil a Petrobras comprava navios na Coreia nos países baixos ali de Danamarca Noruega e deixava de comprar de contratar os serviços dos estaleiros situados no estado do Rio de Janeiro o que levou inclusive a um esvaziamento do setor naval e que várias pessoas que trabalhavam e dependiam do setor naval para ter acesso ao trabalho ficaram desempregados então é importante reverter essa tendência a uma apropriação indevida que vem ocorrendo aqui no Rio de Janeiro na mesma medida a questão da realização da construção da Vila Pan-Americana que o prefeito diz que foi ele que a prefeitura está viabilizando os recursos mas na verdade é com o dinheiro da Caixa Econômica Federal na verdade é fazer festa com o chapéu alheio porque a prefeitura ainda no que se refere a isso não disse a que veio o que me leva inclusive a levar muito a sério o que saiu publicado na coluna do Boechat de um déficit financeiro da ordem de 229 milhões no exercício passado o que é mais estranho em tudo isso é que ontem o presidente do tribunal e eu vou inclusive ligar para ele conversar com ele sobre isso ele me disse que o tribunal não tinha chegado a essa conclusão e no entanto o vereador Rodrigo Betten tem ali em mãos um documento do tribunal de contas estabelecendo um passivo da ordem de 229 milhões no exercício passado do município ou está vendo alguma coisa aí está vendo algum circuito nessa história como o vereador tem acesso a um documento do tribunal de contas eu passei os olhos ali muito rapidamente o presidente do tribunal ontem falei com sua excelência por volta de 5 horas da tarde e disse que esse documento não existia no tribunal inclusive o motivo da minha ligação a sua excelência o senhor Thier Montebello era exatamente para solicitar ao tribunal esses dados que são fundamentais inclusive para que a gente possa trabalhar em nível de orçamento do município e de saber até ter explicação sobre o que está ocorrendo na área da saúde na área da educação que ao contrário do que falou o vereador Marcelino não é algo episódico o problema do colapso no fornecimento de merenda nas escolas do município ele é generalizado não é um fato isolado como pensa o vereador Marcelino é algo que é generalizado e que precisa ser investigado por essa casa mas fica nenhuma crítica ao tribunal porque seria precipitado de minha parte fazê-lo mas ficou a dúvida que o presidente do tribunal me disse que não tinha o tribunal não tinha produzido não tinha chegado a essa conclusão e o vereador Rodrigo Betis chega ao plenário com um documento do tribunal dizendo nos mostrando um déficit no balanço financeiro da ordem de 229 milhões de reais no exercício de 2013 então vou contatar o presidente do tribunal o senhor Tiago Montibelo a fim de de repente uma falha nas informações do tribunal podem ter ocorrido enfim ter esclarecimento sobre isso porque se trata de contas do município da situação financeira do município e se o município está negativo isso vai ter um impacto um reflexo muito grande contundente eu diria na vida na qualidade de vida da população é carioca que já se vê vitimada pela questão da oferta de medicamentos e equipamentos para a rede municipal de saúde que já se vê vitimada pela qualidade da merenda que é patente aí a situação a queda na qualidade da merenda oferecida às crianças do município e nós precisamos tirar essa coisa a limpa é o que eu tinha dizendo pela hora vereador ele é o marco ele senhor presidente dos trabalhos desta sessão nobre vereador Ivan Moreira senhoras vereadoras vereadoras presentes senhores vereadores presentes funcionários imprensa companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria eu vou começar por um assunto que foi tocado aqui pelos vereadores que me antecedeu que é essa informação publicada no jornal do Brasil na coluna Boechat no dia 5 de abril ontem de 2004 onde diz Pinóquio é a chamada o tribunal de contas do município fechou quinta feira o balanço financeiro da prefeitura do Rio relativa 2003 o documento revela um déficit de 229 milhões 356 mil 117 cruzeiro reais e 87 centavos isto ano passado resta saber onde estão os 2 milhões que o Alcaide César Maia disse ter em caixa isso daí é o seguinte é pra ver como é que está a cidade do Rio de Janeiro quer dizer de repente o prefeito da cidade bravateia durante anos de seu mandato dizendo que tem dinheiro sobrando 2 bilhões em caixa pra gastar fazer isso e aquilo e aí o tribunal de contas pelo menos é publicado pelo menos é é é publicado no jornal numa coluna não é como diz se o jabuti está em cima de árvore mas jabuti não sobe árvore alguém colocou o jabuti lá em cima né então é o negócio dessa notícia dizer que não corresponde a verdade aquilo cabe ao prefeito exatamente tomar providências no sentido de que haja um desmitido senão isso daí passa a ser verdade olha eu ouvi uma intervenção aqui falando sobre o problema da merenda escolar a merenda escolar é caso de polícia na cidade do Rio de Janeiro há muito tempo já na gestão passada eu participei de uma atividade no sentido de verificar os preços dos alimentos que compunham a merenda escolar e chegamos à conclusão de que aqueles preços eram superfaturados planilhas para cá planilhas para lá fazendo a comparação indo no supermercado nos supermercados da cidade do Rio de Janeiro então conclusão chegamos que era superfaturado solicitamos do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro uma inspeção extraordinária o Tribunal de Contas do município passou seis meses e depois manda exatamente o resultado da apuração dizendo que aquilo que a gente tinha denunciado tinha procedência inclusive nós temos em mão senhor presidente um documento do Tribunal de Contas do município onde manda a empresa que fornecia a merenda maior parte dela restituir e aí o que que acontece quando você vai ver a empresa não existe mais porque o que existe de fato é toda um artifício criado ele abre a empresa e fecha a empresa e depois abre outra então os nomes dos donos como são laranjas são totalmente diferentes uns dos outros mas dizem que se você for verificar quem é o movimentador das contas de todas elas é a mesma pessoa então esta casa aqui tem uma responsabilidade porque o que está acontecendo atualmente é um escândalo é um escândalo quer dizer simplesmente pelas nutricionistas do município é feito uma dieta ou é feito uma receita alimentar para as crianças aquilo dali tem um valor calórico e esse valor calórico está de acordo exatamente com o número de calorias que é recomendável pela organização mundial de saúde para que a criança tenha a condição de aprender e aprender então o que que acontece de repente resolve fazer substituições e não só substituições reduções na merenda escolar e a gente sabe pelo menos também foi noticiado pela imprensa que uma empresa só fornece 80% da merenda escolar para as escolas do município do Rio de Janeiro será que o mesmo movimentador da conta desta empresa não é o movimentador das contas das empresas que foram abertas e fechadas quando a denúncia aconteceu e quando ficou provado a procedência da denúncia então é assim que o senhor César Maia administra a cidade do Rio de Janeiro é desta maneira é desta forma quero tocar no outro ponto aqui a questão da violência nas escolas e aí senhor presidente eu vou querer que eu tenho aqui uma denúncia que eu recebi e vou querer que seja publicado nos anais desta casa a Câmara Municipal do Rio de Janeiro aos cuidados vereador Eleomar Coelho Rio de Janeiro 18 de março de 2004 a violência contra a comunidade escolar no município do Rio de Janeiro aulas de violência e medo aí vem aqui prezado senhor há algum tempo por meio da imprensa tornou-se pública a situação da insegurança em que vive hoje a comunidade escolar na cidade do Rio de Janeiro no ano de 2002 com mais intensidade a partir do segundo semestre várias foram as notícias de escolas que foram obrigadas a interromper suas atividades pedagógicas por ordem do crime organizado em nosso município inúmeros são os casos em que por dia as crianças deixam de frequentar as escolas e de assistir as aulas e perdendo o conteúdo pedagógico além de perderem a alimentação que lhes é servida e que muitas vezes é a única do dia deixando também de participar do convívio com a comunidade escolar em toda a sua extensão no ano de 2003 não foi diferente com certeza a própria Secretaria Municipal de Educação pode comprovar através de dados estatísticos essas observações pois só na cidade de Deus periferia de Jacarepaguá cerca de 10 escolas foram obrigadas a suspender em suas aulas por vários dias em Jacarepaguá senhor presidente que é exatamente aquela região aquela área da cidade onde vossa excelência tem lá um número expressivo de votos algumas creches e escolas de horário integral permanecem em funcionamento mesmo durante os conflitos colocando em risco a integridade física de toda a sua comunidade escolar profissionais de educação pais e alunos já no início desse ano 2004 e até a presente data muitas foram as ocorrências que comprovam a falta de segurança nas escolas e o total descaso do poder público com essa situação e aí senhor presidente não há por parte da atual prefeitura nenhuma iniciativa que demonstre preocupação ou interesse em estar implementando a ações que possam minimizar essa situação de insegurança e abandona e o pior quando questionado a prefeitura afirma que a segurança pública é uma questão do governo estadual que nada pode fazer e que há um serviço prestado pela guarda municipal ronda escolar que cumpre com o seu papel de garantir a segurança à comunidade escolar tal quadro é ainda mais alarmante quando observamos a situação das escolas situadas nas regiões da zona leopoldina complexo da maré complexo do alemão olaria ramos bom sucesso vila cruzeiro penha cordovil parada de lucas braes de pina vigário geral praça do carmo e por aí vai e da zona oeste nobre vereador adilson pires área onde vossa excelência também tem um número expressivo de votos bangu paciência inoiaíba campo grande jacarepaguá praça seca cidade de deus poucas mas não raras são constatadas são constatadas ocorrências dessa natureza em escolas da zona sul vejamos então senhor presidente como se iniciou o ano 2004 na rede municipal de ensino da cidade do rio de janeiro e aí tem aqui uma série de levantamentos levantamentos dia 13 de janeiro escola municipal assaltada a escola municipal francisco josé de oliveira viana brai de pina professores professoras são obrigadas a carregar os pesados equipamentos que foram roubados até o carro de uma delas que também foi subtraído uma professora teve de ser hospitalizada com crise nevosa ao chegar em casa e pediu transferência da escola dia 15 de janeiro assalto ao CIEP a Milca Cabral em Bangu além de terem seus pertences pessoais roubados profissionais que faziam obras de reforma dentro da escola são agredidos fisicamente com os profissionais de educação também sofrendo ameaças e mantidos como refém dia 19 então senhor presidente há aqui um calendário das barbaridades que acontecem nas escolas municipais e simplesmente a prefeitura diz que não pode fazer nada porque isto é uma questão a ser tratada pela polícia militar que é do estado e não é da prefeitura o que acontece é o seguinte o que acontece senhor presidente é que a situação dos professores e da dos alunos e dos pais dos alunos quer dizer está diante de uma insegurança total e aí tem que se tomar providências eu não posso chegar e dizer para uma dessas pessoas porque aqui está assinado isto aqui é um documento assinado por vários professores eu não posso chegar para esses professores e dizer que o município não pode fazer nada porque o município pode fazer sim se não faz é porque não quer se não faz é porque não quer se quer realmente que os pais de alunos os alunos e as crianças vivam exatamente sob o medo a violência está aí é outra coisa agora dizer que não pode fazer isso não é verdade eu quero que isso aqui seja publicado no diário porque eu vi até um companheiro nosso aqui que eu prezo muito vereador o novo vereador Marcelino da Almeida dizer que na zona oeste as escolas estão toda uma beleza está aqui caso por caso assalto por assalto as ocorrências as ocorrências as ocorrências dos hospitais está aí estamos também a assistir o que está acontecendo nos hospitais realmente uma situação de calamidade pública ora se o prefeito bravateava que tinha dois bilhões em caixa como que o município fica nessa situação se o prefeito bravateia que é um gerente eficaz na administração da cidade e se essas coisas acontecem como é que se justifica tudo isto de maneira que eu acho lamentável infelizmente o que o povo carioca está sofrendo não merece um prefeito como o senhor César Maia para administrar esta cidade do Rio de Janeiro infelizmente aliás senhor presidente senhoras vereadores vereadoras e senhores vereadores eu sempre falo parece que o carioca matou o pai a tapa porque o castigo é grande demais ter a cidade administrada pelo prefeito César Maia que comete uma barbaridade atrás de outra deixando aí totalmente ao abandono ao abandono aquilo que nós consideramos de políticas fundamentais e essenciais na vida da cidade como por exemplo a política da educação e a política da saúde e por aí vai outros desmandos conforme foram aqui ditos pelos vereadores que me antecederam coisas complicadas mas pode ficar certo que eu acho que não vai ficar assim porque nós vamos estar aqui nesta câmara municipal atentos vigilantes e denunciando cada absurdo feito na cidade do Rio de Janeiro com o patrocínio com a conivência ou com a omissão do prefeito da cidade do Rio de Janeiro e para concluir senhor presidente eu gostaria de solicitar de vossa excelência que fizesse ao término da minha intervenção uma verificação de coro a presença acolhe proposta formulada pelo vereador Leomar Coelho e procederá a verificação de coro os terminais estão liberados para que os senhores e senhoras e senhores vereadores possam registrar as suas presenças tudo bem? Enquanto está Está tentando ver Está tentando ver Vou encerrar Presentes Treze senhores vereadores Acordo para dar continuidade aos trabalhos Presidente, antes de encerrar a presente sessão Comunica que hoje Às 18h30 Haverá someridade Em homenagem aos 65 anos Do Instituto do Resseguro Do Brasil, IRB Requerimento do vereador Eliomar Coelho E que amanhã às 10h Haverá someridade em homenagem A passagem do aniversário da ABI Associação Brasileira de Imprensa A requerimento do senhor vereador Chico Aguiar Convoca sessão ordinária para amanhã às 14h Cujas horas do dia sairá publicada no diário Está encerrada a sessão Obrigado Obrigado Obrigado